Feriadão trágico para a extrema-direita mundial, viu? A Argentina está numa crise energética gigantesca por conta aí do governo Milley. Vou te mostrar um vídeo aqui e eu vou te dizer. Esse vídeo não é na Venezuela, não é em Cuba, não é na Coreia do Norte. Esse vídeo aqui são os argentinos fazendo fila para comprar gás. Ah, não tem nem som no vídeo, não tem porque fazer isso. São os argentinos em fila para comprar gás para cozinhar. Não tem gás para os argentinos cozinharem. Então é uma crise energética danada lá. O Milley desfez vários contratos porque a Argentina consumia gás do Brasil e da Bolívia. Só que o Brasil e a Bolívia, segundo a extrema-direita, são países comunistas. Então o Milley não faz negócios com comunistas. Então o que acontece é que o preço de combustíveis, de gás, de energia, enfim, mais do que quadruplicou desde que o Milley assumiu. Não só isso, o preço de tudo na Argentina triplicou. Tem muitos brasileiros que estudavam na Argentina e que estão saindo do país dizendo ó, não dá mais, não dá mais para morar aqui. Alguns falam, é por causa do câmbio da moeda. Não. O peso argentino vale cada vez menos comparado ao real. Então cada vez um real vale mais pesos na Argentina. Só que tudo custa 30 vezes mais pesos. Então não adianta nada você ter reais e o seu real que valia, o seu real valia 100 pesos, agora vale 500. Não importa. O que acontece é que, não é essa conversão, mas enfim, não importa o real vale muito mais hoje porque as coisas custam muito, muito, muito mais pesos. Até para quem ganha em dólar, americanos que moram na Argentina, está tudo muito mais caro. É a inflação mesmo. As coisas estão mais caras até em dólar, não é só em peso não. Então, está uma crise gigantesca e os argentinos ficam sem. Além de não terem dinheiro para comprar essas coisas, ainda tem a escassez. E aí, olha só que coisa. O Milley rastejou, o governo Milley rastejou e pediu ajuda para o Lula e para o Evo Morales. Os dois comunistas, na verdade o Evo Morales não é mais o presidente da Bolívia, mas a Bolívia é governada pela esquerda. E aí, a Bolívia e o Brasil é quem estão ajudando a Argentina. Olha só o que vai fazer o Lula aí para ajudar os hermanos argentinos. O Brasil compra gás natural da Bolívia. Tem um acordo aí de décadas para comprar gás natural da Bolívia. E aí o Brasil vai abrir mão de parte do gás natural para que a Bolívia possa vender esse gás aí para a Argentina. Porque senão a Bolívia não teria gás para vender para a Argentina, porque já está vendendo aí para outros clientes. Então o Brasil vai deixar a Argentina comprar gás da Bolívia. Além disso, a Petrobras ainda enviou aí toneladas e toneladas e toneladas aí de gás para a Argentina, obviamente vendendo, né, para que os argentinos possam ter gás, para que pelo menos não tenha escassez. Vai ser caro para caramba na Argentina? Vai ser caro para caramba. Os argentinos mais pobres, a pobreza hoje na Argentina passa de 50%. Os argentinos mais pobres vão ter dinheiro para comprar gás? Não. Ou vão ter dinheiro e vão ter que economizar muito e gastar bem pouquinho, bem pouquinho. Mas não vai ter a escassez. Eu digo o seguinte, o Lula teve uma fala aí na sexta-feira, em que ele disse que, olha, temos que ajudar aqui a América Latina, não adianta só o Brasil prosperar e os outros países não prosperarem. Ok, muito louvável a fala do Lula, muito louvável o coração que tem o Lula para com os nossos irmãos, mas tem uma coisa. Se o Brasil precisasse de alguma coisa essencial para o país, Lula presidente do Brasil, e a Argentina tivesse isso, e tivesse de sobra, você acha que o Milley ia entregar para o Brasil? Você acha que o Milley ia deixar de comprar alguma coisa de outro país para deixar esse outro país vender para o Brasil, comandado pelo Lula? Ou será que o Milley de extrema-direita ia falar, ah, é, vocês votaram no Lula, vocês que se banem, vocês que vão para o beleléu, ah, vocês têm que sofrer. O que você acha que aconteceria? Você acha que se o Bolsonaro fosse presidente do Brasil, e a Argentina estivesse nessa necessidade, quando era o governo de esquerda, não tinha essa necessidade aí não, porque na Argentina falava, ah, inflação, inflação. Percebeu que a imprensa parou de falar da inflação na Argentina? Está muito maior do que na época que o governo era de esquerda, percebeu? Vamos supor que naquela época a Argentina tivesse uma crise dessas, não estava, mas tivesse, esse tamanho de crise que está hoje. Você acha que o Bolsonaro ia ajudar a Argentina? Não ia, né? Eu, Tiago, se eu fosse presidente do Brasil, o que a Petrobras vai vender e lucrar? Ok, de resto, nada, nada. Vocês não votaram no Milley? Sofram. Ah, mas tem os que não votaram e tudo mais. É, mas os que não votaram também não fizeram campanha suficiente, porque não deu, né? Elegeram o Milley. Ah, Tiago, mas tem que ver... Não, porque a extrema-direita funciona assim. Quando eles estão no poder, eles ajudam uns aos outros. E eles fazem de tudo para atrapalhar governos de esquerda ou governos que não sejam de extrema-direita. Sabe por quê? Principalmente de esquerda. Sabe por quê? Porque eles sabem que quanto pior for um governo de esquerda, mais a chance da extrema-direita assumir lá. E aí eles dão golpe. E aí eles fazem uma mega aliança mundial da extrema-direita. Então o objetivo da esquerda tem que ser sempre afogar governos de extrema-direita. Por quê? Porque esses governos se afogando, o que acontece é que eles vão cair o quanto antes, eles caindo, aí a população vota num governo melhor. E eu não estou nem falando de esquerda, hein? Um governo melhor. Que não seja de extrema... Que não seja parte da extrema-direita mundial. Pode até ser aquela direita antiga, ou um centro, ou um centro-direita. Se for de esquerda, melhor, né? Progressista, melhor ainda. Mas que não seja parte da extrema-direita. Porque a extrema-direita quer dar um golpe. O golpe que eles tentam dar no Brasil, tentaram nos Estados Unidos, que o Milley vai tentar dar na Argentina. A gente sabe, ele não esconde que ele vai tentar dar golpe lá. Que eles tentam dar, deram um golpe branco, como se chama, na Hungria, em Israel, em outros países. Eles nunca saem do poder quando eles assumem. Eles vão tentar dar o golpe mundial. Quando eles tiverem uma maioria no mundo, aí eles tentam dominar os outros países com guerra ou com outra coisa. Como faz Israel lá com a Palestina. Ah, vocês não estão... A gente não gosta de vocês, a gente vai massacrar vocês até a gente conseguir aqui o que a gente quer. É isso. Eles só não fazem isso. Não bombardeiam todo mundo que não é de extrema-direita, porque eles não têm maioria. O dia que você tivesse aí 20 países da Europa governados pela extrema-direita, Estados Unidos, Japão, Austrália, imagina isso, na extrema-direita, eles vão bombardear o resto do mundo inteiro que não foi de extrema-direita. É isso que eles vão fazer, tá? Não tenha a mínima dúvida. Então, o que tem que fazer um governo é afogá-los. E aí, o Milley está contando aí com a ajuda do Lula e com a ajuda do governo da Bolívia para que a crise aí na Argentina seja um pouquinho menor. Agora, o problema é o seguinte. A crise lá só tende a piorar. Aqui está a cotação do peso argentino para o real, tá? O real, antigamente, um real você comprava 49 pesos em 2023. Aí, logo depois das eleições, um real valia 73 pesos. Aí, quando assumiu o Milley, um real passou imediatamente para 166, e aí continua subindo, e agora já está em 170 pesos. Então, com um real você compra 170 pesos. Pouco mais de 3 vezes mais do que 11 meses atrás. É muita coisa. Você fala, caramba, meu poder de compra aumentou? Não, porque as coisas valem... As coisas estão muito mais caras do que 3 vezes mais. Agora, com um dólar, um dólar valia 240 pesos. Tá aqui, ó. Depois que o Milley assumiu, já foi para 803. E segue aumentando. Segue aumentando. Em nenhum momento parou de aumentar. E agora está em 893. Quer dizer, foi de 800 para 900, praticamente. É isso aí, governo Milley. Mas você não vê mais a imprensa falando. Você vê a imprensa falando, nossa, o dólar na Argentina está subindo, a inflação na Argentina, não. Por quê? Porque o mercado financeiro gosta do que está fazendo o Milley. O Milley está fazendo o mesmo que o Bolsonaro fez no Brasil. Ele está transformando a Argentina num pasto, num pasto mesmo, para ficar plantando, com mão de obra semi-escrava, bem baratinha, porque os argentinos estão desesperados, e quanto mais pobres eles forem, melhor. Por quê? Porque os mega empresários bilionários do agro da Argentina podem pagar salários menores para eles. E aí eles exportam tudo para outros países que compram tudo em dólar, em euro, em outras moedas, e eles não estão nem aí, nem aí, para a economia local. A única preocupação que eles têm com a economia local é o seguinte, quanto pior para a população, melhor para eles, para os mais ricos. Então o mercado lá na Argentina está adorando o Milley. Eles estão adorando. Nossa, olha, ele teve superávit, gente. Teve superávit. Aí não fala que o superávit é porque ele cortou tudo que é investimento para a população. Não, é superávit, é bom, olha só que coisa linda. É assim que funciona o mercado financeiro. Aí outro aí que está com um problemão, e aí está apavorando o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele fica apavorado quando ele vê essas coisas do Milley, porque isso viraliza com muita força no Brasil, já que a Argentina está do lado, e aí causa aquele pânico nos brasileiros. Eu lembro que no governo Bolsonaro, os brasileiros ficavam na fila do osso, agora os argentinos na fila do gás. Lembro também no governo Bolsonaro de notícias de que o número de queimaduras de pessoas que passaram a cozinhar usando álcool e tudo mais, porque não tinham dinheiro para comprar gás, aumentou muito. Pois bem, enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump foi condenado por 34 crimes. 34. Ele vai recorrer, obviamente, ele recorre em liberdade, mas a tendência é que em determinado momento ele seja preso. Ele pode ser preso aí por um ano, até quatro anos por esses crimes todos. Os crimes, olha só, para todo conservador, o Donald Trump é conservador da família tradicional americana, o Donald Trump casado, foi num torneio de golfe lá atrás, em 2006, e ele esteve com uma atriz pornô. E aí, essa atriz pornô ia, em 2016, antes da eleição, revelar esse caso aí, essa noite aí que eles tiveram. aí o Donald Trump pagou para ela 420 mil dólares pelo silêncio dela. Até aí, uma pessoa pagar a outra pelo silêncio pode não ser considerado crime. Porém, a maneira como ele fez nos Estados Unidos, eu já falei aqui algumas vezes, nos Estados Unidos, para a gente rica e tal, eles perdoam quase todos os crimes. Uma coisa que não se perdoa é você dever dinheiro ao Tio Sam. Isso não. Isso é imperdoável, seja quem for. Pode ser o Trump, pode ser o Biden, pode ser o Bolsonaro, um estrangeiro, não interessa. Não pode ficar devendo dinheiro. E aí, o que fez o Donald Trump? Em vez dele pagar, saiu do Trump ou de uma empresa dele e foi o dinheiro lá para a conta da mulher. Não. O Donald Trump passou o dinheiro pelo assessor dele e aí, ele maquiou o dinheiro para não parecer que vinha dele de jeito nenhum, mesmo alguém quebrando os sigilos não ia parecer que o dinheiro vinha dele. E aí, sim, foi pago para a mulher os 421 mil dólares só que nesse meio termo aí, ele falsificou, ele teve que falsificar do assessor dele algumas faturas, ou seja, o assessor dele fingiu que fez trabalhos ao Trump e que o Trump estava pagando para ele 420 mil dólares, fez a fatura e tudo mais. E aí, começou o problema porque eles não pagaram, não pagaram os impostos dessas faturas. Aí tem o pior, fatura é uma nota fiscal, nota fria, nota fria, nos Estados Unidos uma nota fria, meu Deus do céu. não. Aí a justiça foi para cima, aí o assessor do Trump, Michael Cohen, ele passou a delatar o Donald Trump, delatou tudo, jogou tudo no ventilador e aí descobriu-se isso. Então, teve um julgamento lá, durante o julgamento do Donald Trump, ele desrespeitou o juiz várias vezes, foi ameaçado de prisão, se continuasse desrespeitando várias vezes, aí ele parava por algumas horas, depois desrespeitava de novo, ou falava alguma coisa quando não era o momento dele falar, enfim, e aí acabou condenado. Peça sua inscrição no canal, falou.